Fala aí pessoal, Zé Trovão por K9, setembro de 2021. Viraliza esse vídeo aí, todos os motoqueiros do Brasil, eu preciso do apoio de vocês. Nós precisamos todos ir à Brasília, tá? Em alguns momentos eu devo ser preso, tá? Eu devo ser preso, eu não vou mais fugir. Chega, chega, eu tô cansado disso, tá? Pra quem não sabe, eu estou no México. Eu estou no México e a Embaixada Brasileira acaba de entrar em contato com o hotel que eu estou, tá? Então em alguns momentos, provavelmente a polícia vem aqui me recolher e vai me levar preso. Eu não cometi nenhum crime, eu estou indo pro Brasil provavelmente preso, preso politicamente por crime de opinião. Eu peço a todos os brasileiros, tudo que eu tô fazendo é pelo nosso país. Tudo que eu tô fazendo é pelo nosso país. Nos ajude, pelo amor de Deus.